Olá, boa noite. O perigo da seca. A estiagem na região central provoca perdas nas lavouras de soja. Agora só a chuva pode amenizar os prejuízos. Os riscos da dengue. Apesar dos números da doença terem diminuído no estado, em Santa Cruz do Sul os focos aumentaram mais de 500% em um ano. Os cuidados com os afogamentos. No Vale do Taquari, os primeiros casos de morte foram registrados antes mesmo da chegada do verão. E a produção de vinhos na Serra Gaúcha, que movimenta a economia e o turismo na região. O Panorama está começando. A falta de chuva na região central do estado causa prejuízos à agricultura. Em alguns municípios, choveu a metade da média esperada para os últimos três meses. Nas lavouras de soja, as plantas não conseguem se desenvolver no ritmo esperado. Só em Cachoeira do Sul, 30% da área é considerada perdida. São anos que a gente vem pegando bom, né? E daí quando pega um ano assim, a gente dói na pele e no bolso, né? A angústia é de um produtor rural que há oito anos deixou de cultivar legumes para postar todas as fichas na ação de cultura, na localidade de Enforcados, interior de Cachoeira do Sul. Os últimos anos, segundo ele, tinham chuvas dentro da média esperada. Isso terá consequências depois no desenvolvimento da lavoura, porque as plantas que emergiram vão fazer sombreamento sobre as que vão emergir mais tarde e, consequentemente, isso vai acarretar uma perda na produtividade. É o caso desta área que o Everton conta que semeou no dia 2 de dezembro. E assim, estão 43.200 hectares, 30% do que o município planta com grão. Já dá para estimar prejuízo? Já dá para falar em prejuízo? Eu acredito que sim. Ficando nessa faixa aí, embora vindo uma chuva logo aí, já vamos ter prejuízo, com certeza. Em condições normais, as plantas estariam no estádio V3. Deveriam ter atingido no mínimo 18 centímetros de altura e 4 nós, mas isso está longe. A lavoura está desuniforme e as plantas têm, em média, 10 centímetros. Nós podemos perceber que, inclusive, na área que foi mobilizada, a área que foi feita um plantio convencional, as plantas estão com mais dificuldades, estão sofrendo mais do que na área onde foi feito o plantio direto, em cima da palhada. Mesmo assim, na palhada, em virtude da falta de umidade, da grande insolação e intensa, está morrendo as plantas por queimadura do solo, inclusive. Vamos ter que aguardar uma chuva boa e daí vamos ter que voltar à lavoura e estudar o que vamos fazer. E o número de produtores de leite que estão abandonando a atividade só cresce aqui no Estado. Entre os motivos, o preço pago pelo litro e a dificuldade de competir com a importação de países como Uruguai e Argentina. Uma das regiões com a maior tradição leiteira, o Vale do Taquari tem enfrentado uma crise no setor, como você confere na reportagem da TV Univates. Na região, cerca de 20 mil famílias abandonaram a produção de leite em função do baixo preço pago pelo litro. Outra dificuldade, enfrentada agora por muitos, é o aumento no custo dos insumos. Isso realmente vai dar um reflexo muito grande em toda a economia aqui do Vale. Não só nos produtores ou nas agropecuárias, e sim no Vale do Taquari na economia. Outra preocupação é com o êxodo rural, a saída do jovem do campo em função da má rentabilidade. Onde é que havia uma sucessão na propriedade, isso vai ser atingido muito forte, porque o jovem está vendo que não há rentabilidade e você não vai trabalhar somente a mura camiseta. A crise no setor leiteiro gera impactos na economia local. Diferente de outras culturas em que é possível alternar, dependendo do período, os investimentos necessários para a produção de leite impedem isso e exigem um trabalho constante. O produtor de leite, ele não começa a produção e para dois anos começa de novo. Então, normalmente, em quase 100%, os que desistem da atividade na produção de leite, dificilmente um dia vão recomeçar de novo a atividade. Fim de ano chegando e, com ele, aumenta também os riscos no trânsito. Para tentar reduzir o número de acidentes, a fiscalização vai ser intensificada a partir da semana que vem numa das principais rodovias do Estado. Apesar da queda no número de ocorrências, o comando rodoviário registrou aumento nas colisões graves e mortes na BR-386. De janeiro a novembro, a 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal reduziu o número de acidentes em 19% no Vale do Taquari. Em compensação, o número de mortes subiu 16%. Números que preocupam e têm relação direta com várias questões. Existe um fator, que é um fator aleatório, que é o maior número de pessoas em acidentes graves dentro do mesmo veículo, portanto, mais mortos no mesmo ocidente. Há, sim, um aumento de acidentes graves, real também, e geralmente por ultrapassagens indevidas. Segundo esse delegado, os meses de novembro e dezembro são sempre preocupantes. Em tudo, número de acidentes, número de feridos, número de mortos. Então, já fizemos aqui um pedido de reforço para a fiscalização junto à nossa superintendência. Com certeza seremos atendidos. A gente vai reforçar e muito, e muito a fiscalização com radar, com abordagem mesmo, com presença na pista. Além da fiscalização e mudanças nas rodovias, é o motorista quem precisa se conscientizar. É ele que pode evitar grande parte dos acidentes. Se todo condutor tiver a consciência de que aquela placa de velocidade está lá por um motivo, que não é para sacaneá-lo, como as pessoas dizem, né? É que ele não tenha noção de que aquela placa está lá para salvar a vida dele. Aquela placa está lá para salvar a vida dele. Protesto de rodoviários na capital. Municipários de Porto Alegre aprovam greve. Veja essa e outras notícias em um resumo desta sexta-feira. Em assembleia nesta sexta-feira, os municipários de Porto Alegre decidiram retomar a greve a partir do dia 20. Entre as pautas centrais estão o parcelamento de salários e do 13º, além do projeto de lei do Executivo, que quer alterar as regras da carreira do funcionalismo. A categoria havia encerrado a paralisação anterior em 13 de novembro, após 40 dias, mas continuava em estado de greve. Turistas e cobradores protestaram hoje na capital contra o parcelamento do 13º salário. Os manifestantes saíram às 8 da manhã das proximidades do Hospital de Pronto Socorro e seguiram pelo corredor de ônibus da Avenida Oswaldo Aranha, no bairro Bonfim. Os empresários do setor afirmam que enfrentam uma crise pela queda no número de passageiros em Porto Alegre. Foi inaugurado hoje o prédio anexo do Centro de Atendimento Socioeducativo de Novo Hamburgo. A unidade vai ganhar 30 novas vagas. O espaço teve investimento de 1 milhão e 400 mil reais e contou com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Depois do intervalo, o aumento nos riscos de contrair dengue com a chegada do verão. E ainda nesta edição, a gente dá algumas dicas do que fazer com a criançada durante as férias escolares. É daqui a pouco. Só um jornal que traz cultura no nome pode ir além da notícia. Jornal da Cultura. De segunda a sexta, 9h15 da noite. Aqui na TVE. Sua vida toda cabe no celular. As músicas preferidas. Os serviços que precisa. As lojas que você gosta. E os momentos de lazer. Agora, cabe também um Banrisul inteiro. Banrisul Digital. Um aplicativo completo para simplificar sua vida. Banrisul Digital. Clique e simplifique. No Metrópolis, um compilado do que há de melhor na cultura. Literatura, artes visuais, música, dança, teatro, comportamento. Você sempre vai encontrar por aqui. De terça a sexta, 10h15 da noite. Matérias e entrevistas que te levam para espaços alternativos de arte e cultura. Portanto, seja bem-vindo. Bastidores, curiosidades, lançamentos, reflexões. Metrópolis. Só na TV Cultura. O número de notificações de casos suspeitos de dengue em 2017 diminuiu 82% no Estado na comparação com o mesmo período de 2016. Foram 22 casos confirmados até agora pela Secretaria da Saúde. Dois deles contraídos dentro do território gaúcho. Mas, apesar da estatística positiva, tem um município em que o número de focos do mosquito aumentou de forma assustadora. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, não há nenhum caso confirmado da doença. Mas os pontos de proliferação da larva cresceram mais de 500% em um ano. De acordo com o coordenador do Departamento de Ações de Combate ao Mosquito da Dengue, esse aumento na infestação do mosquito transmissor se deve pela falta de cuidado dos moradores. A gente está indo em determinados locais, está coletando larva, elas estão positivando, como do Aedes aegypti, e a população não está tendo o tratamento correto e está se repetindo nos mesmos locais. Então, é um pouco de falta de atenção da comunidade, né? No ano passado, o número de focos do mosquito Aedes aegypti era de 20 em Santa Cruz do Sul. Agora, já são mais de 130 focos do mosquito. Os bairros mais infectados são o Schultz, com 67 focos, e o bairro Senai, com 35 focos do mosquito. Os moradores do bairro Schultz estão preocupados com os números alarmantes de focos no bairro. Eu acho assim que é uma negligência das pessoas, né? Que teriam que ter mais cuidados. Eu mesmo cuido. É feio para o bairro, né? O que está acontecendo, isso aí, cada um fazendo a sua parte, a gente resolve o problema. As ações de combate ao mosquito vão ser intensificadas pela Vigilância Sanitária do município nos próximos dias. Até o momento, Santa Cruz do Sul não registrou nenhum caso de dengue, mas o mosquito continua sendo uma ameaça para a população. Então, é importante que cada um faça a sua parte. As pessoas têm que ficar conscientes de que isso é uma doença que é transmissível, né? E faz muito mal para as pessoas. Afeta a saúde. Então, acho que toda pessoa dentro do seu recinto da casa deve fazer um esforço total para se cuidar. Isso aí. E agora a gente entra no clima do fim de ano para mostrar um exemplo de solidariedade em uma das ilhas próximas a Porto Alegre. Lá, voluntários da Cruz Vermelha conheceram hoje um centro social mantido por uma rede de escolas privadas. No ano que vem, a instituição pretende ampliar o trabalho com a população carente. O Centro Social Marista Aparecida das Águas fica a 3 quilômetros do acesso, no interior da Ilha Grande dos Marinheiros. Na comunidade, é uma referência de educação e cidadania para os pequenos entre os 4 e os 14 anos. Ao todo, são 90 crianças em turno integral na educação infantil e outras 180, que participam de oficinas e atividades no turno inverso à escola. Esse nosso resgate é contínuo de buscar as famílias, eles participam, mas é uma busca constante. E nós vamos, cada vez mais, a gente procura novas formas de atrair as famílias junto conosco aqui. Não de uma forma assistencial, mas de uma forma que eles participem junto da educação dos seus filhos. Hoje, os voluntários da Cruz Vermelha conheceram a unidade. Chegaram cheios de disposição para preparar um lanche gostoso. Entraram nas salas dos menores para distribuir doces como uma lembrança de Natal. E foi só montarem a estrutura no pátio para formar a fila para o cachorro-quente, o suco e o algodão doce. O departamento de voluntariado da Cruz Vermelha também doou à escola 300 quilos de alimentos que serão distribuídos às famílias. O plano é ampliar a parceria nas ações sociais desenvolvidas pela Cruz Vermelha no ano que vem. Já que eles têm duas escolas aqui e uma do outro lado, a gente quer poder oferecer também um pouco o nosso trabalho. Porque assim, a Cruz Vermelha, ela tem o viés, assim, da ajuda humanitária. Bom, como aqui nós não temos muitas situações, algumas, então, isso é uma ajuda humanitária, né? Porque a gente está vivendo um momento tão difícil, né? É um desafio a cada dia para a nossa comunidade, para a sociedade. Então, a gente quer, de alguma forma, poder, sim, contribuir e ajudar as pessoas que precisam. Mas os voluntários também ganharam seu presente. Primeiro, com uma apresentação do grupo de percussão, que adaptou a música para revelar o orgulho do lugar a que pertencem. E há dez anos, uma pastora da Zona Sul de Porto Alegre organiza uma festa de fim de ano com direito a brinquedo, cachorro e teatro. É o Natal de Rua da Criança Pobre. Além dos presentes, a celebração leva esperança e alegria aos meninos e meninas da região do bairro Campo Novo. É para aquelas crianças que... Rita teve uma infância difícil em Itaqui, na fronteira gaúcha. De família humilde, ganhou a primeira boneca aos 12 anos de idade. Me trouxeram uma boneca de porcelana desse tamanho e colocaram na minha mão. Aquela boneca, eu tinha 19 anos, eu tinha ela. Então, é muito importante. Aquela ali marcou na minha vida. Faz 51 anos isso aí. O tempo passou e a solidariedade que marcou a vida dela permaneceu. Mas, desta vez, é ela quem acolhe pessoas em situação vulnerável. Jefferson era dependente químico. Hoje, ajuda Rita nas ações da comunidade do bairro Campo Novo. Ainda quero ver se consigo ajudar alguém mais ainda. Que é o que eu tenho feito aqui. Essa obra toda. Pois é, como é que é para ti hoje estar aqui ajudando na festinha e ir para mais de 70 crianças? Sim, é uma benção muito tremenda. No terreno, disponibilizado por um vizinho, eles organizam o Natal da Criança Pobre. Ação promovida por Rita e o marido dela há 10 anos. A festinha tem direito a cachorro quente, refrigerante e distribuição de brinquedos. Tudo feito por meio de doações. Quando a criança vem com aquele olho de felicidade e pegar aquela lembrancinha. Isso é muito importante. Para mim, é. Porque eu fui uma criança muito pobre na fronteira e isso aconteceu comigo. Depois do intervalo, um alerta para os riscos de afogamento em locais de água doce. E veja também, produção de vinhos na Serra Gaúcha movimenta a economia e o turismo na região. A gente já volta. Sábado de sol e domingo de chuva. Assim vai ser o fim de semana aqui no Rio Grande do Sul. Vamos ver no mapa, então? Essa é a previsão do tempo para amanhã, quando o sol predomina em todo o estado. Mas uma frente fria se aproxima do sul e da campanha, aumentando a nebulosidade no fim do dia. Em todas as regiões, vai ser quente. A capital deve fazer jus ao apelido de Forno Alegre, porque a máxima prevista é de 37 graus. Já quem for ver o Natal Luz de Gramado, vai encontrar temperaturas variando dos 14 aos 31. E na praia de Shangri-La, os veranistas vão curtir um dia de tempo firme, com calor de 30 graus. No domingo, o tempo muda devido à chegada de uma frente fria. Volta a chover em todo o estado. Sol forte, calor e um banho refrescante. A combinação parece perfeita, mas quando se trata de entrar em rios e balneários de água doce, o cuidado deve ser redobrado. No Vale do Taquari, as primeiras mortes por afogamento na temporada de verão trazem velhos e importantes alertas. Veja na reportagem da TV Univates. Com a chegada do período de férias e o calor dos últimos dias, rios e balneários são opções buscadas por banhistas para se refrescar. Mas quem procura lugares como esses precisa estar atento. Para o comandante do Corpo de Bombeiros de Lajado, Tenente Valdinei Rosa, não existem pontos seguros para o banho. Evite, por exemplo, ficar em locais que não tenham salva-vidas, isso é importante. Crianças desacompanhadas, locais que com frequência sofrem com, vamos dizer, com enxurradas. Tem como forquetim, é um local assim, que de uma hora para outra chove lá para cima e acaba enchendo rapidamente o rio, através de uma tromba d'água, cabeça d'água que a gente chama. Ainda segundo o Tenente do Corpo de Bombeiros, locais como o rio sofrem alterações naturais. Por isso é necessário redobrar os cuidados quanto a buracos, correntes de água e pedras. Prevenção deve ser a palavra-chave. A gente sabe que a legislação hoje, ela exige principalmente a questão de sinalização, mas falha no que tange a questão do salva-vidas. Existem até leis para isso, mas não existe regulamentação. Mas isso não exime o proprietário daquele balneário da responsabilidade civil. Afinal de contas, ele está explorando o local como comércio, está usufruindo lucro. Então, ele tem que preservar a vida das pessoas que ali frequentam. Verão chegando e para muita gente, ele também é sinônimo de férias. Pelo menos é assim com as crianças e adolescentes em idade escolar. Mas o que faz a alegria da criançada pode ser motivo de preocupação para os pais. Afinal, o que fazer com o tempo livre dos filhos? Uma alternativa são as colônias de férias, onde a gurizada pode passar o dia se divertindo com atividades variadas. Luciana e a esposa são professoras universitárias e durante o ano todo, os filhos Andriele e Luiz participam de atividades no Clube Caixeiros Viajantes no turno inverso da escola, enquanto as mães trabalham. Durante as férias, as atividades das crianças no clube se estendem por dois turnos, com a participação na colônia de férias Motivação, uma opção que, segundo a mãe, une benefícios aos filhos com praticidade para ela e a esposa. Não tem com quem deixá-los. E aqui favorece muito, oportuniza a experiência, por exemplo, em vários esportes, várias atividades diferentes. Então, para o turno inverso é uma ótima opção. Tem diversidade, muitas coisas diferentes. Tem a noite de aventuras na colônia que a gente gosta muito, que a gente dorme aqui, tem a caçada também. O ano passado, ela desenvolveu muito a respeitar as diferenças. Se, tipo, a pessoa é do Grêmio ou do Inter, tanto faz. Mas não importa se ela é do Grêmio ou do Inter, tipo, eu sou do Inter, mas uma amiga minha é do Grêmio, mas a gente é amigos. A colônia de férias inicia no dia 2 de janeiro e se estende até o dia 26. São oferecidas atividades recreativas das 8 às 18 horas. Aqui eles vão poder brincar, eles têm piscinas todas as tardes, temos gincanas, temos caçadas temáticas, toda a parte de brincadeiras que é importante para o desenvolvimento de uma criança. A busca de ocupação para os filhos no período das férias é maior, já que o turno da escola fica livre. No Sesc Navegantes, todo ano há filas por inscrição no projeto Brincando nas Férias. Abarca 27 unidades em todo o estado, atendendo cerca de 3 mil crianças. Entre elas, nós temos Masterchef Kids, oficina de Pilates Kids também para as crianças, ginástica infantil, temos atividades artísticas, desfile de modas, festa do pijama, festa dos super-heróis. São diversas atividades para todos os públicos e as idades também, de acordo com cada faixa etária, as atividades são pensadas. Tchau! Bom, durante as férias escolares, muita gente também aproveita para fazer turismo. E Gramado é um dos municípios mais visitados nessa época do ano. Além do Natal Luz e dos famosos chocolates, por lá os visitantes também podem apreciar boas bebidas. E uma delas é o vinho. Então, nossa reportagem foi conhecer um pouco mais sobre a fabricação e as vendas do produto na cidade da Serra. A poucos metros do centro de Gramado, encontra-se a vinícola Arvanel, a primeira a ser instalada no município. O vinhedo fica ao redor da propriedade e possui 2,5 hectares. O emprego, de alta tecnologia, aliado ao cuidado manual das uvas e técnicas de produção sustentável, são um segredo do negócio. Esse pasto que está aí, ele abriga os insetos. E se você deixar tudo limpo, passar um produto químico, você mata, digamos, a erva, mas aí o inseto não tem onde se abrigar, ele vai pular para a videira. E as rosas plantadas na ponta das videiras também têm uma função. Além de bonitas, elas são iscas. Formiga cortadeira, ela, se não tiver a pétala da rosa, que é muito mais macia, ela vem e vai e depena, ataca o broto ainda antes de emitir o fruto. Além dos tonéis de inox, alguns tintos e brancos são fabricados em barricas de carvalho francês. A produção varia de 12 mil a 60 mil litros por ano. Tudo depende do ponto que as uvas chegam em níveis de acidez e açúcar. Como nós temos uma produção pequena, não tem escala, os custos são maiores, não ter intermediários na nossa distribuição. Então, só vendemos os vinhos aqui. A pessoa vai para casa e não degusta todos os vinhos aqui, é impossível. E aí, opa, gostei também desse. Você pode me mandar? Então, a gente envia via transportadora ou correio. Do outro lado da cidade, há uma vitrine de vinhos e espumantes de outra vinícola. E é nas prateleiras que estão alguns dos fermentados de melhor qualidade. O objetivo, enfim, era criar uma marca descomplicada, abrangendo o consumidor, vamos dizer, o novo consumidor do vinho. A gente vê que tem um nicho de mercado bastante grande ali, do aprendiz do vinho, o consumidor vem se especializando cada vez mais em querendo aprender sobre o vinho. A vinícola fica na região da Campanha e produz, em média, 100 mil litros por ano da bebida. 60% são vendidos no Rio Grande do Sul e o restante para outros estados. O vinho, a gente costuma falar assim, é um negócio de longo prazo. Então, a gente está no caminho, com muito pé no chão. Mas é em Gramado que está a única loja de degustação da vinícola. E quem chega para provar e quer conhecer um pouco mais sobre vinhos, pode fazer um curso de degustação que dura apenas uma hora. Avalia a primeira parte visual, então a gente pega a taça e olha o espumante. A gente vê a coloração, a borbulha, a espuma. Como apreciador, é importante a gente saber as coisas elementares e básicas desde a produção da uva até o produto final servido aqui para nós. Natural de Santa Catarina, a jornalista Ivete Rodrigues aprendeu que um espumante precisa ter fineza, elegância e sutileza. Não é só tomar um gole, tu sente um sabor. Mas quando tu faz esse passeio da degustação, ele muda muito. E valoriza muito mais e fica muito mais sensível. E assim nós encerramos o panorama de hoje. Voltamos na segunda-feira em novo horário. Um pouco mais cedo, hein? Às sete da noite. Ótimo fim de semana para você e até lá.